...trabalhando já no servidor, né? São poucos alunos, eu não vou mostrar de novo como é que entra, porque todos vocês já entraram, né? Então, eu vou falar um pouquinho de montagem de genoma na próxima aula, e uma das coisas que você precisa fazer no servidor remoto é processar sequências, né? Quando você está fazendo uma leitura de sequenciamento hoje em dia, é um bocado grande. Tem duas meninas que estão precisando fazer isso, e elas me falaram, não dá para fazer no seu próprio computador, né? Então, tem que fazer num computador remoto, como na Sagaram. Então, recordando que, eu não sei, isso aí nem todo mundo trabalha com tudo, né? Então, recordando como é que faz para sequenciar genoma, né? É, basicamente, se sequenciar ele cortado com alguma coisa, né? Que se usa muito para fragmentar nebulizador, né? Antigamente, passava numa seringa, né? Mas o nebulizador, ele quebra bastante bem. Tem até umas enzimas que cortam ele bem melhor também, várias técnicas e tal. Eu só quero mostrar para vocês que, assim, geralmente, quando você vai fazer um projeto de sequenciamento com muitas sequências, você acaba contratando uma máquina que faz só de um lado. E isso a gente chama de single read, né? Eu jamais traduzo single read para português, porque depois, quando você vai tentar voltar para o inglês, você volta para uma palavra errada, né? Então, vamos falar o single read. Quando a gente fala que você fez uma biblioteca, um trabalho de sequenciamento de single read, você quer dizer que você sequenciou um lado só. Tem sequenciadores que são de grande porte e eles trabalham mais com single read. Então, quando você compra muita sequência, pode ser que você trabalhe com single read. Geralmente, quando você sequencia nos sequenciadores que a gente tem no ICB, você sequencia os dois lados, tá? Então, nós vamos trabalhar hoje com uma amostra que é paired-end, né? Paired-end é um sequenciamento que foi feito de um lado e foi feito do outro lado. No arquivo de bioinformática, que nos interessa, ele vai ter a denominação forward e reverso, por exemplo, né? Só que ele, ou left, right, mas ele vai ter um numerozinho de identificação. Então, você vai ter aqui o left, um, dois, três, quatro, e o right, um, dois, três, quatro. Os arquivos vêm com o mesmo número, né? Então, você tem o right, um, dois, três, quatro, o right, um, dois, três, quatro, oito, todos os identificadores aqui, o mesmo identificador aqui. Então, de tal maneira que o computador não tem problema nenhum de juntar a informação de um cara e do outro, tá? Nós vamos processar hoje as amostras de paired-ends, né? Então, a gente vai ter... Não me lembro se está escrito left, right ou fora ou de reverso, Mas, então, a gente tem uma lista de arquivos numerados, né? De sequências numeradas do, talvez, do forward e do reverso, né? Mas, o que acontece? Às vezes, a leitura forward funciona e a reversa não, tá? Dá um zerrinho lá de sequenciamento, você perde o reverso de um determinado forward, ou perde o forward de um determinado reverso. Então, vocês vão observar isso daí. Eu queria mostrar o paired-ends para vocês aqui. E só para terminar, quando você faz esse tipo de biblioteca, né? Às vezes, você gruda uma biotina nessa ponta, né? De uma sequência muito longa, e aí você circulariza essa molécula muito longa com a biotina aqui. Aí você fragmenta esse círculo bastante grande, né? E a biotina, um cara patenteou isso, ela gruda muito fortemente numa molécula de streptavidina. Então, com a streptavidina, você consegue pescar isso aqui. Então, isso aqui é uma tecnologia para você ter informação de o que tem nas duas extremidades de uma molécula muito longa. Isso os computadores usam para ancorar sequências, né? Não vamos trabalhar com ela hoje, não. Nós vamos trabalhar só com paired-ends. E, então, você joga fora as outras moléculas, né? Eu esqueci de apagar as outras aqui. E você sequencia as duas extremidades dessa ginástica que você fez. Isso aqui se chama o famoso Mated Pair, tá? Então, se você estiver trabalhando com Mated Pair, com paired-ends ou single-read, você tem que informar seu programa de qual é, entendeu? Você fala assim, ah, estou usando o Mated Pair. Então, você informa ele, né? Então, eu quis mostrar isso daqui agora. E depois eu vou voltar aqui. Vamos fazer a montagem? Depois eu vou voltar aqui para mostrar para vocês, então, um programa bem clássico da bioinformática que nós vamos usar hoje também. O importante nem é ensinar os programas hoje. O importante é que eu tenho que treinar vocês a usar um servidor remoto, né? Tudo que nós vamos fazer não vai ser no computador de vocês, vai ser lá na bioinfo, tá? Então, vamos nos preparar aqui. Eu vou compartilhar, então, o meu put de novo, né? Vocês sabem que eu estou seguindo aquele tutorial lá, né? Oh, Deus! A minha tela fugiu. Cadê meu put? Estou tomando um baile aqui, porque tem que dar dois cliques. Cadê meu put? Está aqui. Meu put está verde. É bom para achar ele. Muito bem. Beleza. Eu não vou ficar mostrando o meu tutorial aqui para vocês, não. Meu tutorial ali está escrito assim. Quer dizer, vocês estão no uso de servidores, né? Se você der um LS no uso de servidores, a gente tem os diretórios para trabalhar. Alguém aí não tem o diretório já pronto da aula passada? Eu, por exemplo, sou eu sou o Jacu. Eu vou entrar dentro de eu sou o Jacu. Tem alguém que está na aula hoje, que não fez o diretório na aula passada? Confere aí se está todo mundo aí. Thaís, Rafael, Natan, Camila, todo mundo aí. Ninguém falou nada, eu imagino que está todo mundo aí, né? Então, beleza. O que nós vamos fazer? Cada um entrar no seu diretório, tá? Então, com aquela regrinha lá de digitar, quer dizer, o Marcos Viana e a Mari Dias, por exemplo, estão com redundância até a quarta letra, né? O Marcos vai ter que digitar CD, espaço, M, A, R, C, e aí tabulando o resto do Marcos Viana se completa. Enquanto que a Mari Dias teria que digitar M, A, R, I, e aí tabulando se completa, né? Quem mais está com letra igual aqui? Camila, né? Vai ter que digitar C, A, M, e o caixeta C, A, I, e tabular. Vocês já pegaram isso, né? Eu já boto E, U aqui, eu tenho que pôr E, U, porque tem a Elisa também, né? A Elisa vai colocar E, L. Então, assim, por favor, sempre que vocês trabalharem com computador remoto, usem o negócio de tabular, tá? Ou se não, eu mostrei a técnica do pá, pá, pá na semana passada aqui, CD, espaço, um, dois, três, mostrei, né? Um, dois, um, dois aqui, e pá, pá e pá aqui. Isso aqui seria muito bom para o Marcos Viana, por exemplo, a Mari Dias. Então, todo mundo entrando dentro da sua própria pasta, e aí aquilo que eu falei, né? Se chama Path, caminho, né? Path of Working Directory, o caminho do diretório de trabalho, quer dizer, onde você está, né? Então, se você der um PWD aqui, você vai estar dentro da sua própria pasta. Eu vou estar dentro de o seu jacu, vocês vão estar dentro das suas próprias pastas, tá? Não é nada, não é nada, mas quem chegou aqui na disciplina sem saber usar Linux nem nada, já está conseguindo navegar dentro de um computador que está lá no ICB, né? Não está na sua frente, você não está fazendo isso na sua máquina, você está fazendo isso pela internet lá e tal. Então, hoje eu vou mostrar um programinha aqui, na verdade, mais tarde. No começo a gente vai fazer o começo da nossa aula de montagem. Então, para isso, nós vamos criar uma pasta aqui, montagem aula, né? Vamos criar a pasta com mkdir. É um programa da aula passada, mkdir, tá? Eu vou escrever montagem underscore, né? Underslash bar, aquele sublinhadinho, aula, tá? O mkdir, eu dou um espaço, porque o comando é mkdir. Agora eu vou falar para ele o que ele quer fazer. Eu vou escrever aqui montagem aula. É bom colocar essa montagem aula, porque a gente sabe que é a pasta mãe, onde a gente fez a aula, tá? Então, mkdir montagem aula, beleza? É só dar um enter. Eu vou dar um clear aqui para subir a minha tela. E aí você, por favor, sempre dá um LS. LS é grátis, entendeu? Não paga nada. Se você criou montagem aula, dá um LS para ver que você criou montagem aula, tá bom? Muito bem. Então, a gente já está começando a fazer um pouco do objetivo da nossa disciplina, que é fazer vocês trabalharem com um tutorial lá no ICB, né? Beleza. Então, a gente vai entrar dentro de montagem aula, todo mundo. Todo mundo acordado aí. Como é que faz? CD, espaço. Como eu só tenho montagem aula aí, basta colocar a letra M, tá? Letra M, dedinho do BIN, formata, montagem aula. E imediatamente dá um PWD, tá? Eu vou pedir para vocês que ainda não tem o cacuete, quem está começando, não é todo mundo, tem gente que já sabe tudo, sempre dá LS, PWD, LS, PWD, para poder se localizar, né? Tem alguém perdido aí? Dá um PWD aí. Vocês têm que estar dentro de montagem aula, né? Barra home, barra biofmg, barra uso de servidores, barra sua pasta, barra montagem aula. Vamos dar uma respirada aqui, perguntar se está todo mundo bem. Como é que nós estamos aí? Tudo certo, meninos? Sim. Tudo certo, né? Tinha uma Isabela e Barreto aqui que estão chegando agora, mas eu não sei, estou ligando para a Elizabeth. Acho que esse pessoal não veio, não. Então, está todo mundo aí dentro da montagem aula. Muito bem. Beleza. Então, eu vou usar o material que fica numa conta, que não é a conta biofmg, é uma conta chamada treinamento, tá? Então, a gente vai copiar o material de lá. Então, vocês vão comigo aqui. Primeiro é CP de copiar e dar um espaço. Como eu falei, esses programas todos não são Linux, não. Eles são feitos por uma comunidade chamada GNU, né? GNU significa GNU, Snot e Unix, né? Quer dizer, eles não são os caras que fizeram o sistema operacional. Eles fizeram esses programas todos. Então, você vai fazer copy e vai dar um espaço. Agora, o endereço que a gente vai copiar o material é de barra home. Mas você coloca só um barra aqui, ó. Coloca só um H e tabula, tá bom? Barra home. A pasta chama treinamento. Na aula passada, não sei se vocês lembram, tinha várias coisas que começavam com T. Então, para ele completar treinamento, você tem que colocar TRE e tabula, tá? Muito bom. Eu acho que só tem uma aula com... Ih, caramba. Deixa eu ver aqui no meu tutorial se é da Velvet Aula que é para copiar aqui. MKDIR Aula Montagem, abre uma conexão, entre. Velvet Aula, né? Então, letrinha V aqui, ó. Letrinha V. Tabula Velvet Aula, certo? Muito bem. Então, por que Velvet Aula? Porque a gente vai usar um montador Velvet na próxima aula, tá? Beleza? E aí, quando você quer copiar todo o conteúdo da Velvet Aula, você usa um carácter que é considerado coringa, né? no teclado, né? Na computação, e esse coringa, ele representa tudo que está dentro do Velvet Aula. E tem que estar colado. Aí, você vai falar assim, computador, copie tudo que está dentro do Velvet Aula, lá da conta treinamento, para este diretório aqui. Como é que fala esse diretório aqui, para o computador? Sim. Você já ensinei isso? É um ponto. É um ponto, tá? Então, tem três coisas. A gente chama isso de sintaxe. Copie aquilo aqui, tá? Então, eu costumo dizer na aula de quinta-feira que eu não sou a pessoa responsável por fazer a sintaxe entrar na sua cabeça, né? Em vez de você estar copiando letrinhas que eu digitei na tela, você mandar ele copiar tudo que está dentro da pasta Velvet Aula para cá, né? Essa sintaxe, vocês têm que ir forçando. geralmente vai umas duas, três, quatro aulas para quem nunca trabalhou com isso, né? Mas, então, assim, procurem não digitar aí letrinhas, mas coisas que fazem sentido, né? A gente sempre fala quando a gente está treinando alguém, né? Copie aquilo tudo aqui. Então, vamos copiar. E, como eu falei para vocês, nem preciso falar que comando que é para dar agora, que é grátis. LS. LS. Muito bem. Na próxima aula vai fazer sentido esse genoma afasta aqui. Não sei se vocês ouviram falar, mas montagem de genoma, você pode fazer ela abinitio, que é pega os reeds forward, pega os reeds reverso e monta aí, né? O Velvet vai fazer isso. Ou, então, você pode montar um genoma usando uma referência. Por exemplo, o professor Vasco. ele trabalha com corine bactérium. Ele tem interesse em cepas que infectam cavalo, lhama, camelo, cachorro, humano, etc. Então, ele faz sequências de várias dessas bactérias. Mas, às vezes, ele não precisa montar um genoma abinitio. Ele pode usar uma já montada como referência. Isso é muito usado quando a gente tem genomas com muita dificuldade para montar. A montagem por referência. Então, nós vamos fazer isso na próxima aula, mas hoje nós vamos trabalhar a qualidade das sequências, tá? Eu faço questão de trabalhar com o Fred Frappe, que é o programa mais clássico do mundo, mas hoje nós vamos trabalhar com sequências do sequenciador Illumina, tá? Isso aí é Illumina e por isso que eu mostrei aquele slide. Isso aí é um negócio chamado paired ends, né? Que é um par e outro par. Muito bem. O genoma fast está aí para a gente usar na próxima aula é o genoma de referência. Hoje nós vamos usar só os reads reverse, né? No formato fast Q, que é o formato que a gente tem no Illumina e o folder de fast Q. Beleza, beleza. Para não me perder, deixa eu ir no tutorial aqui, que eu estou... Não sei se vocês estão acompanhando o tutorial, a gente fez o passo número quatro, né? Dá um Ls, veja que você tem três arquivos, os dois de sequenciamento e o genoma de referência. Primeiro nós vamos usar, olhar a qualidade dos reads com o programa fast QC, tá? E nós vamos fazer um truque que é acessar o lugar onde nós estamos trabalhando pela web, né? Tem um truque difícil de fazer, mas está pronto para essa conta, mas vamos utilizar. Então, para observar a qualidade dos arquivos, né? Tanto do reverso quanto do forward, a gente tem que criar um diretório para usar esse programa, tá? Então, você vai criar mkdir, tá? Você vai criar o diretório sem underscore trim. Beleza? mkdir espaço sem trim. Tá tranquilo para todo mundo aí, mesmo para quem estava com dificuldade na primeira aula? Tá legal? Deixa eu ver, não me lembro quem estava com mais dificuldade aqui, mas acho que está legal. A Elisabeth e a Luísa, não sei se é uma outra aula, estou chamando aqui, mas não estou aqui hoje. Então, bom, beleza. Então, vamos criar esse diretório chamado sem trim. E eu insisto com vocês, eu não preciso ficar falando da 1LS, não, tá? Você criou um diretório, veja se você criou ele, se ele está bonitinho, se ele está igual, tá? Então, deixa eu contar para vocês. tem programas e programas. Vocês vão trabalhar com programas feitos em C++, que são elegantes, lindos, maravilhosos, dão mensagem de erro, tem help. E vocês vão trabalhar com programas, às vezes, feitos por um biólogo. E ele aprende, ele é o biformata, programa, tudo, mas o programa, às vezes, é meio tosco, ele requer umas coisas, né? Então, esse programa aqui requer que você crie um diretório para ele colocar as coisas dentro. Entendeu? Não é sempre assim. Às vezes, o programa já cria, o diretório, mas esse aí tem que criar, tem que criar o tal do Centrim. Então, vamos voltar lá no nosso tutorial, ver que lugar que a gente está. Cadê o? No set tem lá, MKDIR Centrim, né? O programa exige que o diretório de output seja criado antes. E aí, eu acho que a gente consegue digitar isso aqui, porque eu vou ensinar para vocês a copiar também. Nessa altura do campeonato, eu não peço para digitar tudo, que pode dar alguma coisa errada. Tem um jeito de copiar muito rápido, mas vamos lá. O programa se chama Fast QC. Dá um espaço, tá? Fast QC. muito bem. Você aponta onde é para ele escrever com menos O. Pronto. Trouxe vocês aqui, eu acho que a primeira vez que eu faço isso, eu estou usando uma coisa que é chamada de flag, uma bandeirinha, né? Flag. eu estou parametrizando o programa, eu estou conversando com o programa e falando onde você vai escrever o output, né? E geralmente é com menos isso, com menos aquilo. Então, quem nunca rodou um programa no servidor, vai se acostumando que vai ser menos isso, menos aquilo, menos aquele outro, tá? Então, quantos cores é para usar? Menos isso, né? Essas coisas são feitas assim. Então, você vai colocar o menos O no centrim, tá? Minha tela está curtinha, quando eu der um espaço ele vai mudar de linha lá, você está vendo, né? Meu cursor está lá na beiradinha. Então, menos O centrim, né? Muito bem. Menos T é o número de threads, tá? T-H-R-E-A-D-S threads. É por causa de que, assim, os computadores mais novos, principalmente os Intel, um core ali, ele consegue fazer duas coisas. É como se ele tivesse dois cores num só, tá? Então, eu podia estar matando, podia estar roubando, podia estar falando aqui que menos threads é o número de cores que eu quero usar, mas na verdade é o número de threads, porque um computador Intel, ele consegue rodar duas threads num core só. Tem computadores mais novos que rodam quatro threads num core só, entendeu? Então, o número de thread é como se fosse core que ele vai usar, quer dizer, o trabalho que ele vai fazer, o número de threads. Então, vocês vão usar um core só cada um, quer dizer, uma thread só cada um. e agora vocês têm que digitar mais ou menos ali o reads reverso e o reads forward, né? Lá no tutorial está o forward primeiro. Vamos fazer pá, pá, pá? Pá, 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 tá? E dá o espacinho ali, ó. Presta atenção nos espaços. Já falei na primeira aula, quando você está conversando com o computador, você fala uma coisa, a outra coisa e a outra coisa. Por isso, tem que ter espaço, né? E vamos fazer pá, pá, pá para os reads reverso também, ó. Eu dei um clique aqui, pá, 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 tá? Eu estou pronto para dar enter aí. Alguém está com algum problema da linha ficar igualzinha a minha? Quem já conseguiu pode dar enter, por favor, para ver se dá erro ou se roda. Eu vou deixar a minha no ar aqui para ver se alguém precisa copiar ou se está tudo bem. Posso dar enter aqui. Tem ninguém perdido, muito bem. Lá vai ele. Galera, se vocês forem dar aula disso, eu posso oferecer esse material para vocês de boa. Vocês podem dar aula também na própria Bioinfo, é só reservar com a gente. Mas o que tem o truque aqui? A gente fez uma montagem de verdade de um genoma, tá? Só que depois a gente pegou um trecho que tinha alguns genes bacanas e a gente determinou quais foram as reads que montaram aquele pedacinho. Entendeu? Então, a gente sempre faz uma sacanagem quando dá aula. A gente não dá todo o genoma para as pessoas. A gente dá um pedacinho. Na verdade, a gente não dá um pedacinho de genoma. A gente dá os reads que montam um pedacinho. então, a galera tem a sensação de que está montando o genoma e está usando os mesmos comandos de montagem de genoma, mas está usando apenas um pouquinho dele, porque senão a gente não consegue rodar com 40 alunos ao mesmo tempo na máquina, entendeu? Porque fica muito pesado. Então, a gente faz isso para tudo que a gente faz aula. Então, um dos patrimônios para dar aula de bioinformática é você ter o dataset reduzido, né? para fazer transcriptômica. Tudo é reduzido, entendeu? Então, mas os comandos são os comandos de verdade. Bom, senhoras e senhores, dá um LS aí só para ver o que aconteceu. Miguel. Oi? O meu falhou aqui. Você falhou? Para eu ver se eu escrevi certo. Beleza. Você pode, eu posso te ensinar a copiar o comando também. Tenta mais uma vez aí. Não sei se você montou a tela aqui em eu, mas eu estou copiando o meu próprio tutorial aqui em cima, né? Estou vendo ele em vermelhinho ali. Vou mostrar para você como é que copia caso não dê muito certo aí. A galera toda já tem tem coisa dentro do diretório Centrim, tá? Só que nós não vamos ver. Se vocês quiserem, pode entrar, mas nós não vamos ver por aqui, não. Nós vamos ver na web. Como é que você está aí? Conseguiu? Espera aí, é fácil que é C menos O, Centrim menos T, um, aí vem Reads for, ah, é. Se você der Reads e tabular, ele vai parar para saber se você quer F ou R. Aí você digita o F e tabula, ele vai, entendeu? Foi. Beleza. Ok, gente, agora eu vou compartilhar, não sei se eu compartilho o meu navegador a tela inteira, tanto faz, para mim aqui, vocês têm que ver a minha tela. Eu vou compartilhar a minha tela inteira. Estou tomando um baile aqui ainda, que faz tempo que eu não uso Teams. Compartilhar a minha tela inteira aqui e mostrar para vocês o navegador. Beleza. Eu vou maximizar o navegador aqui e vou pegar uma aba nova, tá? Muito bem. Então, me acompanha aqui. Eu vou entrar na máquina Bioinfo pela web, porque, vou até mostrar ela para vocês, né? É bioinfo.icb.fmg.br, tá? Essa aqui é a Bioinfo. É, se vocês tiverem curiosidade de ver a descrição da própria máquina que vocês estão usando, ela tem 32 núcleos para usar, 48 GB de memória, 3 TB de armazenamento, tem o RStudio, a Bioinfo é a que a gente usa para dar aula. A Sagarana, nós vamos ver só nas últimas aulas, ela tem tudo isso aqui, tá? Aqui tem os comandos de como usar a Sagarana e tal. Então, isso aqui descreve um pouco como que a gente está lá e tal. Agora, tem um truque aqui que é depois de bioinf.icb.u.fmg.br, você coloca barra bio.ufmg, tá? Nós vamos conseguir entrar na própria conta bio.ufmg, tá? Só que tem um truquezinho aqui, eu já devo estar com a senha, eu vou ter que, vocês, ele vai pedir senha. Então, ele vai pedir usuário e senha. Então, você vai ter que colocar usuário bio.ufmg, vai aparecer uma janelinha assim, e a senha é o contrário, é Carrara Taxis. Testa aí pra mim pra ver se dá. Então, navegador é assim, bioinf.cb.u.fmg.br barra bio.ufmg. Pra mim, ele não pediu senha porque eu estou com esse navegador já aberto. É usuário bio.ufmg senha Carrara Taxis, né? Que é invertido. Tá? E depois, a gente vai no óleo, eu acho. Acho que é no óleo. Ele pediu senha pra vocês? Era Carrara Taxis mesmo? Era sim. Era sim, né? biofmg Carrara Taxis. Aí, vocês vão apertar o óleo, e olha que interessante, a gente está conseguindo ver tudo que está lá na máquina. Então, quando a gente clicar aqui no uso de servidores, essa primeira pasta, a gente vai ver as nossas próprias pastas lá, tá? Então, aí vocês vão poder ver o que está feito lá. Por que eu fiz isso daqui? Porque ele cria o resultado em HTML e você teria que baixar para o seu computador, abrir o seu navegador para poder ver, né? Então, para poder fazer as coisas mais rápidas, quando a gente tem alguma demanda assim, a gente fez esse sistema que a gente consegue ver as nossas próprias pastas à distância, tá? Então, eu vou entrar na Eu Sou Jacu aqui, não sei se vocês se perderam, né? Mas eu entrei no Olhe aqui, Olhe, uso de servidores, Olhe, uso de servidores, e eu vou entrar na minha, vocês vão entrar na de vocês, eu vou no Eu Sou Jacu, tá? Se vocês estão lembrados, no começo da aula, a gente criou montagem aula, então, podem entrar no montagem aula, tá? Beleza. Lembrem, a gente tem lá os reads fastaq, tem o outro reverso, tem o genoma, né? E tem a pasta centrim, então, a gente vai entrar na pasta centrim, que é claro, que foi o que a gente fez, tá? Tem esses, no meu navegador eu não consigo ler tudo aqui, não sei no de vocês, mas, tem aqui um documentozinho, né? E outro documentozinho, os outros dois são o mesmo material zipado, que é quando você quer baixar para o seu computador, você baixa o zipado, ele cria o zipado. Se você colocar o nome em cima e olhar na barra lá embaixo, você vai ver direitinho o nome das coisas, tá? Então, eu vou convidar vocês para olhar o fórum de primeiro, tá bom? Vamos olhar o fórum de primeiro, tá? Ele abre uma página mesmo, bacanuda, legal, e aqui, agora na segunda parte da aula, deixa eu dar um control menos aqui para ele ficar menor. Na segunda parte da aula, nós vamos falar sobre o Fred, mas de uma maneira não romântica, nós vamos rodar um Fred mesmo, eu tenho nessa máquina aqui o velhíssimo programa Fred, né? Então, aqui está embaixo, a gente tem os ciclos de sequenciamento, ou seja, o tamanho da sequência, né? Esse sequenciador ilumina, ele sequencia uma posição por vez, posição 1, 2, 3, e aqui está a qualidade. A qualidade de Fred, nós vamos abordar, a galera gosta quando está acima de 20, né? Então, vocês estão vendo que começa em cerca de 32, isso aqui é um box plot, onde você tem o primeiro quartil, o terceiro quartil, a mediana, tal, e aí vai dar uma subdona, tal, e depois dá uma caída. É legal usar essas sequências para essa aula que eu peguei na internet, essas sequências do site da Ilumina, que às vezes você pede para as pessoas, posso usar suas sequências na minha aula? A pessoa fala assim, não, vai que alguém publica, mas eu não vou falar nem do que é, né? Às vezes eu não consigo, assim, pegar as sequências reais, mas às vezes a galera me dá mesmo sequência. Aí eu peguei na internet, e foi muito legal, porque lá no ICB eu nunca vi uma corrida tão ruim como essa, está vendo? Você está vendo que quando ele chega pelas bases 140, 160 aqui, o negócio cai a qualidade para caramba, né? Então, vamos lembrar, isso aqui é o nosso forward, né? E ele caiu a qualidade. Vamos dar uma olhadinha no nosso reverso, como é que está também. Caiu bastante a qualidade, tá? Muito bem. Olha, eu vou dar o meu conselho para vocês, tá? Mas tem laboratório que pega o Fast Q e fala assim, eu quero só até 135, corta o resto e joga fora, tá? Não é uma boa fazer isso, pegar aonde a sequência cai de qualidade e cortar. Todas elas vão ficar do mesmo tamanho, mas não é assim o procedimento mais técnico. Nós vamos fazer agora, seguindo o tutorial, um procedimento com um programa que ele vai pegar sequências desde aqui de trás e ele vai voltando e vai jogando fora todas as que tiverem uma qualidade média, igual o Corona, né? Como é que fala? Janela média móvel. Ele vai fazendo uma espécie de média móvel assim e quando está muito baixo ele vai cortar, né? Só que, vamos supor, uma sequência ele vai cortar até aqui, né? Agora, tem sequência que foi boa até o final, ele vai cortar só um tiquinho, entendeu? Cada sequência ele vai cortar um tiquinho. Então, vamos dar uma olhadinha no tamanho das sequências aqui? Vamos ver os outros gráficos que a gente tem aqui. Qualidade média, né? De Fred, a média, né? A mediana aqui, vamos dizer, está em 18, 19. Vocês podem ver que tem um material bom com qualidade de Fred mais baixa. A gente vai discutir. Aqui, vocês podem ver que a quantidade de A, T, G e C está meio que constante. No final, é porque às vezes começa a ter muito erro na sequência, não fica tudo muito igual, não. Beleza? E a porcentagem de GC e tal, esse Fast QC faz um monte de coisa assim. Mas eu queria mostrar para vocês que todo mundo tem 250 bases aqui, está vendo? Todas as sequências estão com o mesmo tamanho. Você fez 250 ciclos, né? O sequenciador te deu todo mundo com 250. Tanto que tem aqui, assim, na verdade, 251, né? Ele fez um gráfico tosquíssimo, né? Ele falou assim, não tem ninguém com 250, ninguém com 251. 52, todo mundo tem 251. Tá? Beleza? Então, isso aqui não é uma curva, porque todas estão iguais, né? Então, o gráfico dele ficou muito boizinho. Quer dizer, boizinho não, simplório. A gente vai ver esse gráfico depois que a gente purificar as sequências, tá? Então, nós vamos dar uma olhada nesse gráfico e nós vamos dar uma olhada no gráfico de qualidade aqui depois que a gente fizer o processamento, tá? Eu tenho que fazer isso para tudo que é protocolo? Tem protocolo aqui que fala que não, que pode deixar que ele se via. Mas, assim, eu vou te contar. Sempre é interessante dar uma processada assim, tá? Beleza. Vamos voltar aí para o nosso put. A gente já fez aqui o que a gente queria, né? Se vocês quiserem já deixar voltado isso aqui, ó. Volta um para trás aqui, volta outro para trás para poder ficar nessa página aqui assim, ó. Beleza, beleza. Então, vamos voltar no nosso terminal aqui, no nosso tutorial. Deixa eu compartilhar o put para ficar melhor para vocês. É bom que ele é verdinho. Eu consigo achar ele aqui. Ei, achei. Muito bem. Então, eu vou voltar para o meu tutorial, vou diminuir a minha janela. Vocês não estão vendo eu fazer isso, né? E vou procurar o número do tutorial. Nós estamos no número 8. O número 8, ele explica como que faz para poder achar isso aí. E agora a gente vai fazer o número 9. O número 9, a gente vai rodar o Trimométic. Eu vou fazer... Eu vou copiar essa coisa. Eu vou compartilhar de novo para vocês verem o meu tutorial. Espera aí. Como é que confere aqui o tutorial? O tutorial... Aqui. Vocês estão vendo o meu item 9 aqui no meu tutorial, né? Vocês devem estar com o tutorial aberto aí. Se alguém se perdeu, eu mostro para vocês. Biodados, aula 5, montagem. Ó, eu tenho essa linha toda aqui assim. Se você copiar do começo até o fim, você vai acabar copiando a quebra de linha no fim. Não é tão legal. Eu aconselho isso aqui, ó. Três cliques, desculpa. É assim, ó. Um, dois, três, tá? E aí ele ilumina a linha toda. Não vou fazer vocês digitarem isso tudo, embora seria um bom treinamento, mas eu explico mais ou menos os parâmetros aí. Então, nós vamos rodar desse jeito mesmo. Por que o Miguel não está explicando cada coisinha disso daí? Porque quando você for usar, você não vai escrever para mim e falar, Miguel, como que eu rodo o Trimométrica? Você não vai fazer isso. Você vai perguntar no seu laboratório como que a galera usa o Trimométrica, entendeu? Ou então, se ninguém usa o Trimométrica, aí você copia esse, porque essa linha já está bem arrumadinha. Mas, por exemplo, eu quero mudar o valor de FRED e quero sequência sem erro nenhum. Aí tem um jeitinho de mudar também, entendeu? Aí você pode ler o manual também. Mas, basicamente, quando a gente trabalha com informática, não é que a gente não quer explicar o que é que faz tudo, mas é que, basicamente, você tem que seguir o que o seu laboratório faz para todo mundo poder ter resultados iguais, se entender. Então, eu vou perguntar para vocês se alguém tem alguma dúvida de como é que eu vou copiar. Eu vou já compartilhar só o meu put, mas eu vou fazer assim, e eu vou dar o botão da direita, que é o meu colar aqui no meu terminal. Colar é que é o botão da direita, tá? Então, eu vou fazer... Acho que eu posso... Eu estou mostrando a tela inteira, né? Vocês estão vendo o meu put aqui, né? Estão vendo o meu put aqui? Estão, né? É só dar o botão da direita. Eu acho que eu não fiz direito, porque eu não copiei. Tá. Eu tenho que dar um Ctrl C, né? E aqui eu dou um clique para selecionar o meu terminal, né? E aí, depois eu dou um Ctrl V, tá vendo? É assim, beleza? Fazer de novo, mais uma vez, apaga tudo aí. Deixa eu fazer assim, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz um, dois, três, né? Copiar. Vim aqui, botão da direita, colei. Tá? Aí vocês podem rodar o Trimomatic, lá vai ele. Só rapidinho, hein? Muito bem. Dá um LS, dá, dá um LS. Agora tem um monte de cara Trimed. Vamos comparar aqui o... Ah, eu preciso ficar um pouco mais ágil nesse negócio de compartilhar. Devia ter um shortcut de teclado, né? Acho que não tem, não. Pronto. Estou aqui com o meu Trimomaticzinho. Tá? Então, ó. Eu falei um pouco na introdução que quando você tem pele de Endes, né? Bom, primeiro, desculpa, né? No tutorial tem umas coisas aqui embaixo, né? Ele tem alguns parâmetros tão explicados lá. Leading, ele remove bases com baixa qualidade. Qualidade no início da sequência. Por isso que chama Leading, né? O líder, Leading. Então, ele vai remover bases no começo. Trailing, ele remove bases com baixa qualidade no final da sequência. Aí depois tem o Sliding Window, que ele vem caminhando pela sequência e ele utiliza uma janela. Como que se ele fosse tirando uma média móvel, né? Uma janela de quatro bases, né? E ele vem andando, vem andando. Se a qualidade média daquelas quatro bases ficar abaixo de 15, ele corta, entendeu? Então, ele vai andando com aquelas quatro bases. E aí, quando as quatro derem uma média acima de 15, ele para de cortar, tá? O default do Trimomatic é FRED 15. É um FRED não muito alto. Se você quiser subir para FRED 20, é aquele parâmetro lá onde está escrito 15, você troca para 20, tá? Beleza. Mas, cuidado que ele não vai cortar com um FRED tão estringente. Mas eu conto para vocês que FRED 15 é para lá de razoável. E aí, o tamanho mínimo, porque é o seguinte, quando ele processa as sequências, algumas estão tão ruins, tão ruins, tão ruins, que não dá nem cinco bases, né? Dá zero bases com qualidade boa. Então, ele joga fora. O default dele é para 36 bases, tá? Então, está lá o MinLAMP, 36, né? Então, essas coisas estão todas no manual. Mas, como eu falei para vocês, geralmente Trimomatic a gente não mexe nesse setup default. Mas, assim, o seu laboratório pode usar, por exemplo, um corte de sequência mínima, 50, por exemplo, entendeu? Então, basicamente, chega uma hora que não faz sentido explicar todos os parâmetros de um programa, porque você vai ter que rodar do jeito que a galera faz lá, porque não da sua cabeça, né? Geralmente a gente copia o de um paper e tal, porque é para poder ter referência, né? Porque senão você vai publicar um trabalho e o cara fala, por que você usou esse negócio aqui? Você tem que ter uma razão para mudar os parâmetros básicos, né? Então, como eu falei para vocês, ele vai ter o identificador numérico da molécula que ele sequenciou forward e do reverso, né? Porque o sequenciador, ele tem uma câmara que ele filma e pela posição do tufinho de DNA que ele tem lá para sequenciar, ele marca a sequência forward e a reversa, né? Do mesmo carinha. Então, ele tem o identificador. Então, ele produziu os caras parâmetros e os caras unparad. Unparad, geralmente a gente joga fora, porque, quer dizer, se a sequência ficou boa, né? Porque é um cara que fez o forward e não fez o reverso, tá? E o outro reverso, unparad, é que fez o reverso, mas não fez o forward dele. Como o meu programa de montagem, ele vai se basear na dupla forward e reverso, eu não posso alimentar o meu programa com os unparads, entenderam? Isso nós vamos ver na próxima aula, mas, assim, é questão de detalhe. A maioria das sequências vai estar parad, porque ele vai conseguir ter gerado a sequência dos dois lados. Então, nós vamos usar só os parads agora no próximo passo. Na verdade, nós não vamos usar nessa aula, não. Nós só vamos ver a qualidade. Muito bem. Todo mundo tem esse monte de arquivo trímede, 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 né? Esses quatro arquivos trímede aí, né? Sim. Sim, né? Então, vocês conseguiram rodar um programa lá no ICB e trimaram a sequência do jeito que é considerado mais interessante de trimar. Agora, nós vamos para o passo número 10. Ele está mandando criar um diretório com um trim ali em preto mesmo, né? Ele mandou criar aqui. Então, assim, presta atenção. Olha, dá um LS de novo lá, né? Vou dar um clear aqui. Meu clear não foi clear. Você dá um LS, né? Deu um LS aqui. Você está no lugar que ia para a taça. Se você quiser dar um PWD, eu estou dentro da montagem aula, tá? Só para localizar todo mundo. Pode ter alguém que entrou no sem trim e dá cd espaço ponto ponto para subir. Então, vocês estão ali, vocês vão criar mkdir com trim. Porque agora a gente vai usar esses trímedes aí, né? mkdir com trim. E, por favor, não espere eu pedir. Dá um LS. Dá um LS. Tem até musiquinha. Aí eu rodei e criei o contrim. Beleza. Então, agora eu vou também copiar, tá? Eu não vou digitar aqui agora. Eu vou copiar. Espero que esteja digitado certinho ali, né? Então, lá no número 10, eu vou copiar fastqc menos ocontrim menos t1. Vocês já sabem o que significa que é para usar uma thread, né? E eu vou usar só o trímede forward, fastq, e o trímede reverso, tá? Parid, né? Eu só vou usar os dois parid, porque, causa que eu falei. Se ele falhou de sequenciar o reverso do forward, eu vou jogar fora. Se ele falhou de sequenciar o forward do reverso, eu vou jogar fora também, tá? Muito bem. Então, vamos copiar assim, ó. Eu não vou mostrar a minha tela inteira, mas eu fiz aqui. Pá, pá, pá. É três cliques, né? E eu venho aqui, dou uma selecionada com o botão da esquerda mesmo, e colo com o botão da de... Eu, hein? Eu esqueci de dar Ctrl C. Outra vez. Hoje eu estou esquecendo do Ctrl C. Muito bem, tá? Então, vocês viram aqui como é que eu copiei, né? Então, assim, para que serve esse curso? Para eu saber que um programa, ele aceita instruções por menos isso, menos aquilo. Não é um programa muito bem feito, porque, percebe? Na hora que você declara quais são as sequências que você vai usar, não tem menos S1, menos S2. Eu acho que isso é uma coisa feia de se fazer num programa, entendeu? Porque você tem que ler lá no manual, que você vai colocar menos O diretório de saída, menos T para quantas threads, e aí escreve as sequências que você quer, entendeu? Então, assim, não é um programa lá bem feito. Então, assim, já fiz aquele anúncio antes, né? Tem programa escrito por caras em C++, super elegante. Tem programas que foram feitos meia boca também. Esse daí é um programa lindo. Faz site, HTML e tal. Mas, quando você declara a sequência que você vai usar, você não põe menos S1, menos S2, né? Bom, ele deve ter enchido aquele nosso diretório contrim, né? Beleza? Então, o nosso contrim está cheio de coisas. Não vamos vê-lo aqui. Vamos vê-lo lá na nossa página web, né? Vamos lá. Aqui na nossa página web. Eu tenho uma outra janela aqui que eu não fechei. Se vocês fecharam por mero acaso, é bio... Desculpa. Bioinfo e cbofmg.br barra biofmg, né? Se vocês por acaso fecharam, é o nome da máquina e o usuário, biofmg, tá? Aí a gente vai entrar no OLI, vocês já não vão pedir mais senha. Aqui a gente vai em uso de servidores e cada um na sua pasta, né? Beleza? Montagem em aula. E agora a gente vai examinar o contrim. Não sei se a gente mostra o sem trim primeiro aqui. Vamos lá no contrim, vai, para não tirar onda. Então, agora a gente tem dois documentozinhos, né? Que vocês estão vendo lá. Tem o trim é de forward, parity. E tem o trim é de reverse, parity. Não é que ele pareou o forward com o reverso, né? Aqui é o forward que você tem certeza que vai ter um reverso. E aqui é um reverso, você tem certeza que vai ter um forward. Vamos dar uma olhada no forward aqui? Eu não sei se vocês lembram, né? Mas deixa eu colocar aqui para vocês, pelo menos, né? Na bioinfo, né? Bioinfo barra biofmg. Eu vou aqui no OLI, no uso de servidores, no Eu Sou Jacu, montagem em aula, no Centrim. E vou dar uma olhadinha no meu forward aqui, tá? Então, aqui é como ele era antes, tá? Que eu falei que eu nunca vi uma sequência tão ruim no ICB. As sequências são bem mais altinhas aqui, não caem tanto. E olha o que aconteceu com o Trimométic. Você está vendo aqui que ele destruiu as sequências aqui no final, porque só tinha coisa ruim. Mas ele chegou bem até 214 e ele subiu a qualidade. Lembra que ele estava cortando acima de 15, né? Então, ele subiu a qualidade bastante. Olha a diferença, né? Você estava com essa porcaria e agora você está com isso aqui para trabalhar, tá? Então, muito mais legal, né? Muito mais bacana. Então, foi isso que aconteceu. Aqui, vocês lembram que quando a gente descia... Fala. Tem outros pontos aí que ele levou bomba, né? No primeiro não estava. Por exemplo, o percentual de ACTG. É, vamos olhar aqui, né? Os scores agora estão muito mais concentrados, né? Você está vendo que os scores tinham uma distribuição gordinha na parte ruim, né? E agora já ele retirou aqui a parte ruim, né? Ficou assim. E aí você falou que o ACTG deu um certo pau aqui no final, né? O que acontece? Conforme ele está fazendo média com todas as suas moléculas, você retrata a verdadeira porcentagem de ACTG. Conforme ele vai chegando aqui no final, uma molécula para aqui, outra para ali, outra para ali, outra para lá. Então, na hora que ele começa a tentar determinar a porcentagem de ACTG, não fica uma mostragem indigna, né? Ele começa a mostrar pouquíssimas moléculas e fica essa porcaria aqui, tá? Mas aqui são poucas moléculas, tá? Então, se você for ver o número de moléculas, está meio diminuído ali. Deixa eu ver onde é que está aqui. Está aqui, ó. Distribuição de tamanho, né? Vamos ver qual que é a distribuição de tamanho antes, né? Agora eu vou fazer esclarecimento para vocês, né? O importante mesmo nesse curso é vocês conseguirem rodar no Linux um negócio remoto, né? Deixa eu ver aqui, onde é que está? Ah, desculpa. Aqui, todas as moléculas tinham 251, né? Porque tinha um monte de porcaria no final. Aqui não vai dar 251, tá vendo? Ele retirou, né? Assim, tem poucas moléculas que passam de 200, né? Entendeu? Então, de 200 a 250, ele deu uma cortada violenta, né? Então, você ficou com moléculas de tamanho médio aqui, de 170 a 174. Só que você ficou com uma qualidade bem melhor. Na verdade, beleza. Eu ensinei vocês a rodar a fastqueia, rodar trimométrica, ensinei. Mas eu estou mais preocupado em que vocês entraram no diretório, pegaram a linha de comando, colocaram lá, né? Produziram o material e tal. Então, eu ainda estou interessado em mostrar como que faz para fazer no Linux, né? Então, eu tenho ainda mais um tempinho de aula e eu vou fazer agora um processamento com o programa mais clássico que existe, né? Que é o Fred Frappe, tá? Bom, vocês podem ver o reverso também. É claro que o reverso ficou bom também, né? Só para mostrar o reverso aqui. E aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar o reverso aqui. Olha a porcaria que era. E olha como ficou, tá? Então, assim, tem gente que tem um sequenciamento mais ou menos parecido com esse. E aí, eles vão no fastquecer e falam, corta esse final. Aí, você corta todas as moléculas, né? Mas um programa estável, que é muito bom e todo mundo usa, é o Trimometic, né? Ele vai cortar, cada molécula vai ficar de um tamanho, mas ele vai garantir que você tem uma distribuição de qualidade razoável, tá? Beleza! Foi uma aula sobre como que a gente trabalha a sequência usando um sequenciador mais novo. Tá? Muito bom. Eu acho que agora eu vou voltar para o meu put para fazer o fredfrap. Mais umas duas semanas dando aula e eu troco de tela mais rápido que agora. Ai, ai. É que não estou tão mal hoje. Muito bem. Perdidos no meu Brasil, dá um PWD para mostrar onde é que vocês estão aí. PWD. Vocês estão dentro de montagem aula, tá? Agora, nós vamos sair da montagem aula. Acorda aí, todo mundo. Nós vamos sair da montagem aula para poder fazer uma outra aula, tá? Então, cd espaço ponto ponto, que é o comando para eu ir para um diretório acima, né? Ponto ponto significa no Linux diretório acima, tá bom? Então, pode dar um PWD ali, assim, de novo. Você vai estar dentro da sua própria pasta. Se você der um LS, você vai ver a montagem aula ali na frente. Então, por favor, tudo bem que você já está aprendendo, já está se sentindo em casa e tal, mas PWD e LS é obrigatório, tá? Sempre dá o PWD, sempre dá o PWD, sempre dá o LS para você mesmo se mentalizar, né? Olha, eu estou uma montagem aula aqui. Eu vou fazer um FRED aula do lado, né? Montagem aula, FRED aula, tá? Senão você vai fazer um FRED aula lá na home, né? Então, PWD para saber onde você está, né? E o LS. E agora, por favor, todo mundo, MKDIR, FRED aula, tá? Eu vou te contar que tem gente aqui que já trabalha com essas coisas e já deve ter rodado o Trimométic. Mas rodado o FRED não rodou, porque o FRED é muito velho. MKDIR FRED aula. Dá um LS, dá, dá um LS, tá? Agora a gente tem o FRED aula. O programa FRED, ele foi programado por dois caras que se trancaram uma semana num resort em Denver, Colorado, né? No Colorado, em Denver. É uma estação de esqui, mas eles não estavam lá na época de esquiagem. Já estava em baixa temporada e já é uma estação de esporte radical. Tem mountain bike, porque é nas montanhas e tal, né? Então, essa estação de esqui em Denver, Colorado, eles se trancaram lá. E eles escreveram esse programa misturando o PER com o Java. É um programa meio mal feitinho. Mas é um programa que revolucionou a informática, foi usado na genômica pra caramba e tal. Foi o programa feito pra analisar transcriptomas. Mas logo depois, nas montagens de genomas, ele foi usado também. E eu vou contar pra vocês que a fórunla que calcula esse valor de FRED do Illumina não é exatamente o valor de FRED. Tem uma pequena mudancinha ali. Mas, assim, eles ficaram tão famosos com esse valor de qualidade que a Illumina se nega a chamar de outro tipo de qualidade, né? É o equivalente, é o valor de FRED, tá? Não é exatamente a mesma conta, mas é o valor de FRED que vocês viram ali. Então, esses caras, eles fizeram esse programa aí. Então, a gente tem que entrar dentro do FRED AL. Ó, CD, só tem uma coisa com P, né? Então, você coloca P. Por favor, aprendam isso de usar o tabulador o tempo todo, tá? Eu vou dar um clear aqui e vou dar um PWD só pra mostrar que eu tô. Em barra home, barra biofmg, barra uso de servidores, barra eu, sou o Jacu, e barra FRED AL. Então, eu quero que todo mundo esteja dentro do FRED AL. Tem alguém aí que tá com dificuldade pra acompanhar por enquanto? Tanto aí essas coisas todas, porque eu já tô acelerando um pouquinho mais esse negócio de sai daqui, entra lá, cria um diretório. Fala aí comigo, galera. Tudo certo aí? Sim. Sim? Só pra saber se tem alguém que tá com alguma dificuldade. Tudo certo, né? Beleza. Muito bom. Então, agora nós vamos entender exatamente o valor de FRED e tal. Eu preciso criar dois diretórios aqui, tá? Então, primeiro, ó, primeiro dá um PWD aí, vê que vocês estão dentro de FRED AL mesmo, né? PWD FRED AL mesmo, tá? Que aqui eu quero criar dois diretórios. Um chamado Cromatidir, tá? Eu vou te contar. O certo é chamar isso de fluorograma, porque aqueles sequenciadores capilares, eles mediam fluorescência, tá? Mas não tem ninguém que chame de fluorograma no mundo real. Só o professor Fabrício e uma amiga minha de São Paulo que esqueci o nome, Luísa Lina Vila. Só os dois chamam de fluorograma. Os próprios autores, eu sei, porque o Cetubo, de São Paulo, trabalhou com o Ewing, com os caras do FRED FRAP, e eu sei que eles chamam de Cromat. Cromat. Com esse Tzinho assim. Cromat. Então, assim, nós vamos criar o Cromatidir, pode criar, e dar um MKidir num Edithidir. Um deles tinha uma namorada chamada Edith, eu não sei por quê. Dá um L e S, dá, dá um L e S. Então, vocês têm que ter um Cromatidir e um Edithidir, tá? Eu vou te contar. Eles mandam no manual criar um Cromatidir e um Edithidir. Imagina se um cara que faz uma programação em C++, manda você criar duas diretóricas, seus nomes. Claro que não, né? Ele já cria para você. Mas os caras fizeram uma programação meio mistureba. Mas, assim, eles mandaram ver legal, né? Porque é um programa super famoso. Então, a gente vai primeiro para dentro do Cromatidir. Acorda aí, gente. CD, letrinha C, tabula, vai no Cromatidir, né? Na verdade, não precisa ficar dando tanto PWD, porque esse computador, ele coloca lá no cursor, que você já está dentro do Cromatidir, ó, entendeu? Ele te explica. Você é o BioFMG, você está logado na máquina BioInfo e você está dentro do Cromatidir, tá? Tem jeito de você comandar o seu terminal para ele escrever o que você quiser aqui, tá? Se ele não estiver escrevendo, tem um jeito. Só você entrar no Google que tem um jeito lá. Mas, então, você já está dentro do Cromatidir, se você der o CD Cromatidir, né? Beleza. Agora, atenção para a cópia. A gente vai copiar uma coisa da conta treinamento. Lá tem um diretório chamado FRED Aula e tem uma sequência de X-Tosoma Mansoni reais do projeto X-Tos da Rede Genoma de Minas. Isso é Rede Genoma Minas ou é da Glória, essas sequências? Acho que é da Rede Genoma Minas, né? Porque quando a Glória fez, ela trabalhava no ALF, um sequenciador que precisava fazer um gel, né? Aí a Rede Genoma retomou essa ideia de fazer o transcriptoma de X-Tos e eu peguei uma das placas lá e coloquei aqui. Então, vocês vão dar CP, espaço. Lembra que eu falei de sintaxe, né? São três coisas. Copiar o quê? Vocês vão copiar o material de barra home. Então, coloca um Hzinho. Barra treinamento, né? Vocês vão colocar TRE, porque eu já falei que tem um monte de coisa que começa com T ali. Eu falei FRED Aula. Eu acho que um P vai dar. Tá? X-Tosoma Mansoni. Só um S vai dar. E aí você vai colocar asterisco, porque são todas as sequências do X-Tos, né? Espaço ponto, que é para copiar no presente diretório. Pausa para vocês digitarem isso, né? Barra home, barra treinamento, barra FRED Aula, barra X-Tos, barra asterisco, espaço ponto. E aí dá um L-I-S, dá, dá um L-I-S. Alguém conhece esse tipo de identificação aí? Letras e números? O que é isso aí? Os números vão de 1 a 12, né? E são quantas letras? A, B, C, D, E, F, G, H. São oito letras, né? O que é isso aí? Cri, cri, cri. Oito dúzias. Coordenadas de 1 a 12 e de A a H. Ninguém conhece isso aí? Vocês já estão no outro planeta mesmo, né? Isso é uma placa de 96, aquelas placas multi-well. O sequenciamento de capilar, ele se enfiava uma placa de 96 lá, com 96 mini-preps de plasmídeos, e ele ia sequenciar automaticamente, mas dava um trabalho para fazer. Claro que tinha centrífuga de placa, né? Mas você ficava... Uma moça que fizesse sequenciamento aí o dia inteiro, ela fazia cinco corridas de 96, basicamente 500 sequências por dia. A rede Genoma tinha nove sequenciadores, né? Então, quase 5 mil sequências por dia. E aí, mandava para a bioinformática, processar e tal. E aí, a gente tinha que rodar usando o Fred Frapp. Bom, perdidos no meu Brasil, vocês copiaram essas sequências para dentro do Chromat DIR. Eu vou pedir para vocês saírem do Chromat DIR e entrarem dentro do Edit DIR, que é o que o manual pede, tá bom? Subir um diretório e entrar no Edit, tá bom? Comigo aí, todo mundo. CD espaço ponto ponto, tá? Pode dar um LS para você ver os dois. Você acabou de sair do Chromat, você vai entrar no Edit agora, tá? CD, Edit DIR. Todo mundo dá um PWD e tenha certeza que você está no Edit DIR, tá? Vou dar um clear aqui. PWD, né? Opa! PWD. Você está dentro do Edit DIR. Beleza. Muito bem. A maioria dos programas, quando você dá enter sem nada, ele te fala o manual, o que usar, quais são os flags. Vamos tentar? Eu acho que o Fred não vai fazer isso. Não, ele só fala assim, nenhum input identificado. Eu não sei se ele tem menos H. Deixa eu ver se ele tem menos H. Até tem, né? Tem aqui os comandos que você pode dar, né? Mas ele tem um manual também, né? O que significa cada comando e tal. Então, quando você nunca usou um programa, se você não tem uma referência do seu laboratório, você pode usar o manual para ver o que é menos isso, o que é menos aquilo, tá? Muito bem. Então, vamos comigo aí. Esse aqui nós vamos digitar. Eu tenho até um tutorial. Vocês não estão vendo aqui o meu biodados, mas se você for no biodados e for na Pinguim, se você quiser acompanhar por aí, eu estou na aula 2, tá? Tudo que eu vou fazer aqui está na aula 2. Eu vou descer aqui, eu vou dar o comando para vocês, porque essa aula está muito comprida, eu vou fazer ela mais rapidinho. Bom, para a gente rodar o programa Fred, a gente escreve aqui Fred, tá? Eu vou te contar que não tem ninguém que dá uma aula de Fred e não grita assim, VUMA! Tá? Por causa do Fred Flintstone. Todo mundo mostra uma figura do Fred Flintstone. Enfim. Mas é o programa Fred com PHRD. Fred, tá? E aí o primeiro parâmetro, a primeira flag que a gente vai falar para ele é o Input Directory. Ele quer que você tenha as suas sequências no Chromatdir, entendeu? Então, você não vai dar menos id, menos input. Você vai colocar menos id e vai dar um espaço. Tá? Menos id. Agora, lembra, a gente está dentro do edit e a gente quer falar para ele que é para usar o Chromat. Então, a gente vai falar para ele assim, cara, o programa Fred, suba um diretório e entre no Chromat. É lá que as amostras estão. Então, você fala assim, ponto, ponto, barra, e aperta a letrinha C. Se você está conversando com o computador direito, quando você dá o tab, ele vai preencher Chromatdir. Aproveita e dá um espaço aqui antes que você esqueça. Entenderam por que a gente tem que usar o tabulador? Porque eu estou mandando ele subir um diretório e entrar dentro do Chromatdir. Se eu tivesse falado alguma coisa errada para ele, ele não ia preencher Chromatdir, entendeu? Então, por isso que é um truque muito bom quando você está usando linha de comando, usar o máximo possível o dedinho do binformata, que é para apertar o tab. Então, menos input directory. Beleza. Agora, a gente vai falar para ele onde eu quero que ele coloque as sequências. Então, é com menos SA. E no menos SA, eu vou colocar aqui sem trim. Vou colocar assim, direto. Sem trim. Sem trim. Não vou trimar. E nessa época, todo mundo que criava um arquivo de sequências, sempre criava um arquivo de qualidade com o mesmo nome. Todos os programas dessa geração esperavam ter um arquivo com as sequências e um arquivo com as qualidades. Então, você vai falar assim, menos QA, que é o arquivo onde ele vai guardar as qualidades, vai repetir o mesmo nome e vai colocar ponto qual. Então, você vai escrever assim, sem trim. Qual. Beleza? Basicamente, a gente ensina primeiro esses comandos. fred é o programa, menos id é o input directory, menos SA são as sequências e menos QA são as qualidades. Eu acho que eu fiz certo aqui. Deixa eu olhar aqui. Isso. Muito bem. Pode dar enter ali. Ele vai processar os cromatogramas todos. Beleza? E você vai dar um LS. Não vou nem pedir aqui. Você vai dar um LS aí. e ele fez o centrinho, centrinho ponto qual. Beleza? Alguém teve problema aí? Não conseguiu rodar igual eu rodei? Tranquilo, todo mundo? Licença, professor. No meu, ele não criou esse diretório do centrinho ponto qual, o diretório no arquivo. Ele não criou centrinho ponto qual. Veja a linha de comando aqui, tá? é menos SA centrim, tá? E menos QA espaço centrim ponto qual. A sua linha de comando. Desculpa, não sei se eu expliquei para vocês, mas quando você digita setinha para cima, ele volta tudo aquilo que você digitou, tá? Então, faz setinha para cima, olha a sua linha de comando e veja aí se tem alguma coisa diferente. Ah, ok. Agora foi. Acho que é o... Não reconheceu o QA, mas está ok agora. Obrigado. Isso. Os erros mais comuns quando você digita flag é quando a gente digita menos espaço QA, tá? Vocês fiquem atentos. É muito comum. Eu faço isso às vezes ainda, né? Eu vou digitar menos QA, eu dou menos espaço QA. Aí ele não reconhece o QA, entendeu? Porque tem que ser menos QA junto, né? Porque senão ele não reconhece como uma flag. Então, beleza. Você dá um LS aqui e eu vou mostrar para vocês primeiro o centrim, tá? Nós vamos usar o programa LES. O programa LES é um dos programas que a gente usa para ver coisas remotas no servidor. Seria o Notepad, né? O bloco de notas, né? Então, você dá um LES e escreve aqui. Se você colocar a letra S e tabular, ele vai parar ali. Na verdade, ele está esperando se você vai pôr o ponto ou não. Se você não pôr o ponto, ele vai abrir para você o centrim, tá bom? Então, tudo bem para mim. Posso dar Enter. Foi lá. Beleza. Então, cuidado com a ilusão aqui, tá? Eu não fiz um processamento para tirar as sequências ruins nem do começo nem do final, tá? Então, ele simplesmente leu com a qualidade boa ou com a qualidade ruim e escreveu aí. Então, eu queria contar para vocês esses números aqui são... O primeiro é o número de letrinhas que tem aqui. Tem 757, tá? Letrinhas. Ele diz que tem zero ruins no começo, tá? Por enquanto, eu não marquei... Eu não tentei tirar as ruins, então, ele está falando que tem zero ruins no começo, seguida por 757, tá? Então, assim, basicamente, ele só está falando que tem 757 aí. Alguém pode anotar para mim aí quanto que tem na sequência 0A01? A01, anota aí, A01, 757. Faz um Excel aí para vocês verem. A setinha para baixo no programa LES, ela vai fazer descer. Então, anotem aí que a sequência A02 tem 557 letrinhas, tá? Se estão boas e se estão ruins, por enquanto, está tudo boa, tá? Nós não mandamos ele trabalhar, não. A sequência A03 tem 948, tá? As basezinhas estão ali. E a sequência A04, 863, vamos até A05? E A05 tem 1062. Duvido que estão todas boas, tá? Bem, 1046 e tal. Então, ele processou as sequências, tá? O que ele fez? Ele fez o que a gente chama de base calling, porque quando o sequenciador sequenciou, ele tinha picos de fluorescência. O que esses caras programaram lá em Denver, no Colorado, foi um cara que media a derivada de Fourier lá, né? E pegava aquela área do pico e via se o pico estava alto ou se o pico estava baixo. E comparando com o resultado conhecido, via se o sequenciador tinha acertado ou não. Então, por exemplo, o sequenciador falou que é T. ele acertou, né? Ele errou. Então, eles falaram assim, associando com o tamanho do pico, eles começaram a ver que o pico que estava na fluorescência bem sharp, bem bicudo, assim, ele sempre acertava. Ele tinha uma probabilidade de errar muito pequena. E quando o pico estava meio gordinho, baixinho, meio mal resolvido, ele quase sempre errava, entendeu? Então, eles fizeram uma relação entre se o pico estava bem sharp, bem picudo ali, ou se ele já estava mais baixinho, meio misturadinho, né? Então, eles fizeram esses cálculos e aí criaram essa qualidade, né? Qualidade de Fred. Que eu vou explicar, tem até um slide para isso, mas eu prefiro mostrar primeiro o arquivo .qual. Então, a primeira coisa que eu quero fazer com vocês é apertar a letra Q. Acorda aí, todo mundo, gente. Aperta a letra Q para poder sair do LES, né? Q de quit. Aperta a letra Q, todo mundo quitou, tá? Beleza. Muito bem. Eu vou dar um LS para vocês também. LS não custa nada. Agora a gente vai ler o centrinho .qual. Vocês vão dar LES. Pode apertar a letra S. Ele vai só até onde está ambíguo. Você coloca o pontinho e olha como ele segue. Está vendo? Centrim.qual. Muito bem. Então, aqui ele está dando as qualidades para cada base. Para cada base que tem ali, ele calcula uma chance de ter errado. Vou mostrar o slide para vocês. Mas primeiro percebam que tem uma região ali que tem uns números 50. Alguém consegue achar um número maior que 50? Eu já vi 52. Alguém tem algo maior que tem um 55 ali? Não tem? Uma área que tem um monte de 55? Então, o que esse programa vai fazer agora que eu vou ensinar para vocês? Ele vai pegar uma parte onde tem esses 55 aqui e ele vai começar a caminhar para o final da sequência. Vai caminhando, caminhando, caminhando. Ele está aqui nos 55. Ele vai caminhando. E ele tem uma instrução que é o seguinte. Se por acaso cair para baixo de... Para baixo de... Caramba, o default desse negócio aqui é o quê? Não, por enquanto não. O próximo passo que nós vamos fazer, nós vamos falar para ele assim. Se cair abaixo de 20, você para. Só que é o seguinte. Ele tem um comando que é o seguinte. Ele vai andando, 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 andando. Vou ter que puxar esse cara aqui mais. Ele vai andando mais e tal. E... Caramba, como é que está isso aqui? Não tem jeito. Ele vai andando, andando, andando. 20. Aí ele viu um trecho que tem 15, 15, 15, 16. Ele é treinado para olhar se por acaso recupera. Entendeu? Então, se por acaso recuperou e compensou aquele 15, 15, 15, ele continua. Tá? Então, vamos supor que a gente está olhando 20, né? Então, assim, vai chegar alguma hora lá no final... que vai começar a cair abaixo de 20 aqui, né? E não vai recuperar mais, ó. Por exemplo, aqui caiu 15, 18, deu um 25, 27. Provavelmente ele continua. Ele vai até aqui. Aí ele vê que dá 17, não sei o quê. Eu não sei se ele vai aguentar esse preju aqui desse vale, não. Mas deu uma recuperada, tá? Pode ser que ele vai até ali e tal. Mas vai chegar uma hora... Nessa sequência não dá para ver muito bem porque ela está boa até o final. Chega uma hora que começa a cair abaixo de 20 e não recupera mais, entendeu? Aí ele para mais ou menos aqui. Vamos pegar uma sequência que é ruim, para vocês verem. Essa aqui é péssima, tá? Se você falar assim, Fred, eu quero só coisa acima de 20. Ele vai pegar isso aqui, tá? Aí ele vai para a direita e ele fala assim, cara, caiu e não recupera de jeito nenhum. Então eu vou parar aqui. Aí aqui para a esquerda. Ele também vem e fala assim, nossa, não recupera também não. Então para essa sequência ele vai ficar só com esse pedacinho, tá? Então é assim que ele vai fazer, tá? Então vocês estão entendendo aqui que tem sequências que são boas até o final e tem sequências que fica ruim no final, né? Essa sequência aqui, ó, ele vai tirar esse pedaço todo, né? Tá? Então nós vamos rodar agora mais uma vez com o objetivo de tirar essas sequências aqui. Então como é que faz para fazer um trimming? Beleza? Vocês entenderam que é um número para cada base, tá? Os arquivos estão compridos, você pode não acreditar nisso, mas a primeira base ele calculou o valor 13, a segunda o valor 13, a terceira 14, tá bom? Então para cada uma das bases que vocês viram no arquivo anterior, ele calculou uma qualidade aqui. Beleza? Muito bem. Eu vou dar um clear aqui. Vamos usar a setinha para cima para poder fazer melhor aqui, ó. Setinha para cima até chegar aquela linha de comando de vocês ali que tinha o Fred, tá? Olha lá, essa linha de comando aí, tá bom? Então nós vamos fazer agora uma linha de comando assim, ó. Nós vamos te... Quando você quer deletar o 100, você para depois dele e pega aquela tecla que fica no seu teclado no alto à direita para dar uma ré para tirar o 100 e colocar 10, tá? 10 trim ponto qual. É uma das coisas que eu quero que vocês troquem. A outra coisa aqui, eu quero que vocês tirem esse 100 e coloquem 10 trim. Então a gente vai ficar com as sequências 10 trim, 10 trim ponto qual. tá? Beleza? S-A-10 trim que é a 10 trim ponto qual. Só que agora aqui, ó, vocês vão dar um espaço e eu vou ensinar para vocês o algoritmo de trimagem, tá? Nessa época que a gente tinha plasmídio, eles criaram uma coisa no programa, no algoritmo de trimagem, que era para você indicar o sítio de restrição aonde você tinha clonado no plasmídio o DNA que você queria sequenciar de x-to, por exemplo, tá? Então, o comando é assim, menos trim underscore alt, assim, ó, e dá um espaço. E eles colocaram aqui uma instrução para você colocar um sítio de de extrição, por exemplo, GATTC. Só que a gente não usa isso porque na hora que você está sequenciando essa região, a qualidade está uma porcaria. Então, ele não consegue enxergar G-A-A-T-T-C. Então, a gente não usa mais ele, pedir para ele cortar ali, mas a gente precisa, para usar essa trimagem, colocar o que ele estava esperando, que é aspas, aspas, tá? Então, como eu falei, foi uma programação impair, não é a coisa mais linda do mundo. Então, se você quiser trimar, você vai ter que escrever menos trim alt, aspas, aspas, tá? Entenderam isso? É para ligar o algoritmo de trimagem. Agora, a gente vai colocar o cutoff. Vocês vão colocar assim, menos trim, underscore, cutoff, tá? E aí, a gente vai colocar 1% de erro. Então, é 0.01. 1% de erro, que é o famoso FRED20, eu vou mostrar no slide já, já. Tá? Trinca TOF 001 é 1%, que é 0,01 é 1 em 100, né? 1 centésimo, né? Muito bem. E agora, a gente já tem lá qual que é o arquivo de saída de sequências, que é o 10Stream, e o de qualidade, que é o 10Stream.qual, beleza? Prontos aí? Posso dar enter? Vocês podem dar enter lá. Se alguém estiver copiando ainda, fala, que eu espero. Se não, eu dou enter também. Lava ele, processou. Alguém não pegou a linha de comando aí? Ninguém reclamou. Vou supor que, né? Deu tudo bem. Dá um LS, né? Então, assim, o grande objetivo desse curso é tirar as limitações que alguns de vocês possam ter de não conseguir rodar um programa num servidor remoto, né? Então, vocês já estão rodando o segundo programa de hoje aqui. Então, a gente vai dar um LES no 10Stream primeiro, né? LES no 10Stream. É um LES à toa. Ele ficou do mesmo jeito. As sequências continuam aí. Só que agora ele já está falando um numerozinho diferente lá em cima. Ele falou assim, meninos, vocês têm 757 letrinhas, 119 eu joguei fora, porque são ruins no começo, seguidas de 515 boas, tá? Então, quem está anotando aí para nós, ele tinha 757, agora ele tem 515 boas, né? Na sequência A01. Vamos descer aqui para ver a A02. A02, nem aquelas duas ele aceitou. Eram 557 letrinhas, tem zero ruins no começo, seguida de zero boas, né? Então, ele não conseguiu achar nenhuma sequência boa aí nesse arquivo aí. A03, ele tinha 948 bases, 98 cortadas no começo, seguida de 430 boas. Então, você vê aí que houve um corte bastante razoável pela metade, né? Essa daqui, por exemplo, que você achava que tinha 863, na verdade, quando você exige que o Fred seja acima de 20, só fica com 57 boas, tá bom? Muito bem. Aqui, você tinha 1062 bases, só tem 104 acima de 20, tá? E aqui você tinha 1000 e só tem 65 acima de 20, tá bom? Eu quero mostrar, vamos mostrar principalmente a A06, né? Aperta a letra Q, todo mundo. Dá um LS, né? E agora eu quero ver o 10trim.qual, tá? Vamos ver a A06 lá. Less 10trim. É só apertar o pontinho e tabular que ele vai, ó. Vocês estão vendo aí, né? Less 10trim.qual. Olha lá. Ele transformou as sequências, né? Colocando zerinhos no começo e só mostrando o valor de Fred quando o algoritmo considerou como o perfeito, né? Então, a gente chama em inglês trimming, que é cortar cabelo, ou cortar... Como é que chama o cara? Mãos de tesoura? Eles... Ele... Ele trimava as árvores ali, trimming, né? É do ar de mãos de tesoura. O que ele fazia, aquilo lá é trimming, tá? E a gente chama isso de poda em português, mas na bioinformática a gente chama de trimar. Quando você for escrever sua tese, você coloca lá poda das sequências com o trimométic, né? Mas a gente chama trimar mesmo, sabe? A gente tira a parte ruim. Tem um comando para esse zero cair fora, que eu vou explicar para vocês já, mas o importante é vocês verem que... O que ele fez? Ele começou a olhar onde estava o topo das sequências, foi para a esquerda, foi para a direita, e desistiu quando começou a cair demais, né? Quando não recupera. Tanto que você tem alguns números abaixo de 20, não sei se eu vou achar tão fácil, acho que lá no fim tem, né? Quando ele acaba, ele vai aceitar uns caras abaixo de 20, que eu não enxerguei nenhum aqui ainda, vocês enxergaram algum? Tem uns 16, 15, está vendo aqui, ó? Quando ele passa por isso aqui, se ele não tivesse aquele ajuste no algoritmo, ele pararia e ia perder todo o rabo da sequência. Mas depois ele percebeu que aumentou e compensou, entendeu? Como essa parte compensou aqueles 16, ele segue e vai indo até uma hora que não compensa mais, entendeu? Vamos dar uma olhada numa ruimzinha? Eu falei para mostrar a A06, né? Tem vários que tem pedaços ruins no final aqui. Tá? Olha lá, essa aqui já está... Não preciso mostrar a A06, não. A A04 está muito boa. 8,63 sequências e 57 aqui. Tá? Muito bem. Acho que agora, antes de terminar aqui com a minha explicaçãozinha, eu vou mostrar primeiro como é que... como é que a gente trabalhou na rede Gemoma, né? Vou fazer um exemplinho aqui primeiro. Voltem a linha do Fred para mim, por favor. E agora nós vamos trocar para Fred 10. Eu vou explicar já já a diferença desses Freds. Vamos trocar para Fred 10. Fred 10 é 10% de erro. Eu vou admitir que o sequenciador possa errar 10% das vezes, tá? E aí eu vou contar uma historinha. Então, 10% é Fred... Nossa, eu estou meio destreinado da aula, né? O que a gente acabou de fazer foi o Fred 20. Puts, agora vai ser o Fred 10 real. Como é que eu vou chamar esse cara aqui, então? O 10 eu chamei de 20 e o 20 eu vou chamar de 10. Puts, que baixaria. E está sendo tudo gravado aqui. Eu errei. Então, vamos lá. Eu vou chamar o 20 de 10 e o 10 de 20. Isso que dá. Eu não ter levado vocês para ver o slide antes. E aí eu fiz essa bobagem aqui. Eu vou chamar Fred... O que a gente fez ali foi Fred 20, né? Que era 1% de erro. Agora eu vou chamar de Fred 20, mas, na verdade, eu vou admitir 10% de erro. Essa parte está certinha, tá? Eu só troquei aqui o 20 trim, o 20 trim.qual, né? E aqui o trim cutoff eu passei para 0,10, tá bom? Nossa, que errada, troquei. Então, agora nós estamos rodando com o Fred 10, que é 10% de erro. Pode rodar aí. Tá? Bom, pelo menos a gente vai ter resultado rapidinho sem ter que trocar tudo. Dá um ls aí. Vocês devem ter agora o arquivo 23 e o 23.qual, né? Então, a gente pode olhar já direto no 23.qual. Dá um ls no 23.qual, tá? Vamos dar um ls no 23.qual. Acho que está todo mundo comigo aí, né? Vocês conseguiram rodar com os 10% de erro. Perceba como agora a gente está... Não sei se vocês estão anotando. Quanto que tinha dado a A01 cortando com 1% de erro? Alguém tem anotado a A01? Cerca de 557 bases, eu acho. Subiu para 730, tá vendo? Vamos ver as outras? Tem algumas aqui que podem ser muito legais. Vocês podem reparar que ele passa por regiões de numeração baixa. A primeira sequência era muito boa, mas está vendo que ele passou por umas regiões de 5, 6, 6, aí ele foi para 14, 15, né? Conforme ele considera que houve uma recuperação, ele continua, né? Até uma hora que não dá mais. Vamos ver uma sequência ruim aqui. Essa aqui continua ruim. Não conseguiu nada. Essa daqui, eu não sei quanto tinha, mas agora tem 600 bases na A03, né? Vamos ver o finalzinho dela aqui. Aqui. Você está vendo que ele está aceitando coisas abaixo de 10, ele tem 8, 8, né? Mas depois ele para e corta, né? Essa A04 aqui, ele está com 494. Ele devia ter feito um Excel aqui, porque tem umas que ele melhora pra caramba. Você está vendo que ele suporta coisas abaixo de 10, está vendo? Mas assim, deu uma recuperada. Então, como isso aqui recuperou a pontuação abaixo de 10 aqui, ele segura na sequência, tá? Acho que era A05. A05, ele conseguiu 645 bases, né? E a A06, que eu queria prestar atenção, vamos ver. Ele conseguiu 662 bases aqui, tá? Então, ele passou por essa área aqui, está vendo? E está indo lá até 662. Então, isso aqui que é o efeito de você ter o valor de Fred. Vamos dar uma apresentaçãozinha aqui pra fechar a nossa conversinha de hoje. Deixa eu ver como é que faz. Aqui, aqui. Aqui eu tenho um PowerPoint. Deixa eu ver meu PowerPoint. Está aqui. Muito bem. Aqui está. Então, pra fechar aqui um pouquinho pra vocês, vocês estão vendo esse slide de qualidade e sequências, né? Estão vendo aí? Sim. Dois slides, legal. Essa aqui é a Sagarana. Depois eu apresento pra vocês as várias máquinas. Então, é o seguinte. Hoje, nós vimos, do lado direito, o formato de sequências que o sequenciador Ilumina gera. Ele é chamado de FastQ, né? O formato FastQ, ele começa com uma arroba. Ele tem ali o identificador B07.SD, porque realmente é uma sequência daquelas que eu usei aqui. Ele tem as bases, ele tem o maisinho e ele tem as qualidades lá embaixo. Como que ele está expressando essas qualidades? Primeiro, vamos ver como é que é no FREDFRAP, né? No início, o sequenciador capilar, o início da bioinformática. Ele tinha o arquivo FASTA, que vocês viram aqui hoje, né? O arquivo tinha um sinal de maior. O arquivo FASTA sempre começa por um sinal de maior. Ele tem o identificador colado no sinal de maior, sem espaço algum. E quando tem espaço, tem alguma coisa que pode estar aqui, que pode ser qualquer tipo de texto, tá? O formato FASTA admite qualquer informação. Então, tem aqui o número de bases, o número de bases ruins no começo, seguido pelo número de bases boas, né? E o sequenciador capilar, ele soltava no arquivo ponto qual também, né? Ele não, né? Mas quando você rodava o FRED, ele tinha o ponto qual. Isso aqui é o estágio que a gente está lá, né? A gente tem os zeros de baixa qualidade, as qualidades de FRED e o final. Muito bem. Então, como é que é essa qualidade FRED? Eu não sei se vocês têm aula de PH, se vocês sabem como é que mede o PH, mas um pesquisador alemão chamado Sorensen, ele inventou a escala de PH porque ele estava entrando no prédio e um aluno dele falou assim, professor, consegui fazer funcionar, experimenta. É um segredo na concentração de próton. E aí ele falou assim, qual a concentração de próton que funciona? Aí ele falou assim, é fácil, é só usar 0,00001 que funciona, né? É 0,00001 e funciona perfeitamente. Aí quando ele subiu os três andares, chegou no laboratório, ele falou assim, alunos, venham cá, foi descoberto que para o experimento funcionar, basta usar quanto mesmo que era para usar, vocês lembram aí? 0,00001, 10 a menos 5, né? Aí ele inventou a escala de PH, foi o Sorensen, ele simplesmente tirou menos log da concentração. Então, 0,00001 é 10 a menos 5, né? 10 a menos 5. Tirando o log de 10 a menos 5, é 5, né? Então, basicamente, é isso que ele faz assim. Então, quando a gente tem 10% de erro, está mostrado aqui, né? A chance de erro é 0,1, né? Que na escala do Sorensen seria 10 a menos 1. O Sorensen, para lembrar disso, ele tirava o menos log, né? Então, menos log de 10 a menos 1 é 1, tá? Só que aí você teria resultados como 2,7, 2,0, 1,0, 0,8, e você estaria guardando, em vez de guardar no HD de 2 TB, nem tinha, né? Em vez de estar guardando no HD de 10 GB, de 20 GB, você ia ter que usar um HD de 30 GB por causa da vírgula. Então, os meninos do Fred Frappi falaram assim, vamos multiplicar por 10 para tirar essa vírgula daí? Então, assim, 10 a menos 1, né? Que é 10% de erro que a gente rodou depois, é Fred 10, tá? 1% de erro que a gente rodou primeiro é 10 a menos 2, né? Tirando o log dá 2 para tirar a vírgula vezes 10 dá 20, tá? Então, quando a gente rodou com corte para Fred 20, a gente estava aceitando 1% de erro apenas. Quando a gente rodou com o Fred, cortando com o Fred 10, é que a gente estava usando 10% de erro. Aí eu tenho que falar para vocês desse valor aqui. O que é 0,01? 0,01 é isso aqui, né? 0,01% é 0,0001, que é 10 a menos 4. 10 a menos 4 tira o menos log dá 4, né? Vezes 10 dá 40. Quando se sequenciou o primeiro genoma de Saccharomyces cerevisi, depois o de C. elegans, depois o de Drosophila, depois o humano, o projeto Genoma Humano falou assim, nós vamos sequenciar, sequenciar, sequenciar até que cada base tenha pelo menos o valor de Fred 40, tá? Na imprensa saiu que o genoma foi sequenciado até que todas as bases tivessem a qualidade de acerto de 99,99%. Na bioinformática se conversava assim, tinha que ter no mínimo Fred 40. Então, vocês viram que essas sequências aí tinham que ser repetidas várias vezes e empilhadas para que cada base ficasse com o mínimo de Fred 40, tá? Então, Fred 40 significa 0,01% de erro, foi isso que foi combinado para os projetos Genoma, tá? Os projetos Genoma têm essa qualidade de Fred 40. Então, hoje vocês aprenderam o que é o valor de Fred e o que é o valor aqui no Illumina. Aí, se esses caras multiplicaram por 10 para tirar a vírgula, o que esses caras fizeram? Eles falaram assim, o teclado de um computador, cada tecla tem uma tabela ASCII 2, 33, né? Onde corresponde ao número. Então, o ponto de exclamação, ele corresponde ao número zero na tabela, tá? O mais corresponde a 5, né? 5 mesmo é 20. Não, desculpa. O 5 é 20. O G corresponde a 11, né? Então, aqui você tem exclamação, 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 11, 11. Aqui você tem, desculpa, vírgula, vírgula, vírgula é 11, tá? Aí, depois tem um 5, que é o 20, tá aqui, né? E o maisinho, esse maisinho aqui, eu acho que é o valor 5. Tem uns caras com o valor 5 aí. Enfim, essa aqui é a tabela ASCII 2, né? Muito bem. E qual é a letra no teclado que corresponde ao número 42? Vocês sabem que 42 é a resposta para tudo, né? Como é que fala? Qual que é a resposta para tudo, qualquer coisa que se pergunte, todas as perguntas do mundo? 42, né? Vocês conhecem o mochileiro das galáxias lá, né? 42 é o asterisco, gente. Por isso que a resposta para tudo é asterisco, né? Não é a explicação oficial, mas existe explicação aí, porque realmente o asterisco é o 42. Então, vocês entenderam hoje o que é o valor de Fred e como que isso está no arquivo Fast QC hoje em dia. Isso aqui é a qualidade, tá? Aqui é a qualidade abaixo do que o seu algoritmo de corte aceita, né? Ponto de exclamação. Então, aqui estão as qualidades que correspondem a esses númerozinhos aqui. Beleza? Muito bem. Deixa eu ver se eu tenho uma coisa aqui nesse slide. Tenho. Então, eu termino a minha aula de hoje com uma historinha. Esse sequenciador aí é um sequenciador megabase vendido por uma companhia. Quando você foi fazer a rede Genoma Minas, a primeira rede de grande sequenciamento, eram nove laboratórios. Eu nunca consigo falar todos. No ICB tinha o Laboratório da Santuza, da Glória, do Fabrício, o René Rachul, Ouro Preto, Viçosa, Uberlândia, Lavras, eu sempre esqueço um, falta um, Uberaba. Eu falei Uberlândia, né? Não é Uberaba, não. Embrapa, Embrapa, falei os nove. Beleza. Aí, quando foi feito o projeto mesmo, São Paulo estava fazendo um outro projeto de transcriptor, uma adivinha do quê? De X-Toso, uma Mansoni também. O paizinho esquisito, né? Minas ia lançar o projeto de X-Toso, São Paulo lançando o projeto de X-Toso também. Quando a FAPESP soube que Minas ia sequenciar também, ela comprou sequenciadores EBI para São Paulo, que é um sequenciador que fazia sequências maiores do que esse aqui. Aí foi feita uma reunião com todos os nove presentes, e a gente viu que se a gente fosse comprar o EBI, a gente ia ter que tirar umas três universidades dos nove para fora. E aí, alguém conhecia o dono dessa companhia aí, ligou para ele na reunião e falou assim, escuta, se a gente comprar nove sequenciadores de vocês, na verdade não era nove, era só seis, porque três já eram da Rede Genoma Nacional. Esses daí, né? Da Glória, do Fabrício e da Santuza. Então, se a gente comprar seis sequenciadores, você faz um descontão, aí o cara falou assim, vocês vão comprar o material de mim também? Aí o cara falou assim, nós vamos comprar uns dois milhões de reais de reagentes, está tudo aqui, estamos prontos para comprar. Aí o cara falou, faça o desconto se quiser. Pode ligar lá, eu vou ligar lá para os vendedores, porque o cara estava na Califórnia, numa piscina, diz a história, e ele falou, eu vou ligar primeiro, autorizando, e você pode ligar lá e fechar negócio, tá bom? Nós vamos vender para vocês, por preço que você quiser, vamos vender os sequenciadores para você fazer essa rede inteira. Aí ele fez a rede inteira, tá? Beleza. Aí, moral, uma competição meio avelada, né? Dois lugares fazendo o mesmo transcriptoma, e eles com uma máquina que fazia sequência mais comprida, né? Beleza. Aí o que a gente fez na Bia Informática? A gente falou assim, galera, a gente queria propor uma coisa aqui. Eu sei que o professor Sérgio aqui tem uma amostra de PUC comercial, PUC 18, comercial, tá? A proposta é a seguinte, a gente vai gastar reagente de sequenciamento agora, no começo do projeto, para fazer uma calibração. Vocês vão fazer o seguinte, né? Tinha as três mocinhas que já sabiam sequenciar. Vocês vão fazer juntas uma reação de sequenciamento só, um tubão, um ML, né? Uma reação de sequenciamento inteira. Vocês vão separar essa reação de sequenciamento em nove placas de 96, tá? Aí, a moça que trabalhava na Glória rodou três placas lá. A que trabalhava no Sérgio Costa rodou três, na Santuza, né? Rodou três placas lá. E a que trabalhava no Fabrício rodou três placas lá. Nós tivemos o resultado de nove placas de sequenciamento. Nós gastamos reagente à toa para sequenciar PUC 18, beleza? Chegou na Bia Informática. Será que a gente fez? A gente começou com o Fred 20 e cortou as sequências. Vocês viram hoje que ela corta pra caramba, né? Pegamos isso e alinhamos com com o PUC 18, com o Blast. Porque era o que a gente ia usar para identificar a sequência de X depois. Alinhamos com o Blast. Alinhou certinho até o fim. Aí a gente foi diminuindo o valor de Fred para 19, 18, né? Até o momento onde, quando a gente alinhava com o Blast, a gente via alinhar com o direitinho até um determinado lugar e aí começava a dar porcaria, entendeu? Quer dizer, a gente estava aceitando porcaria. Só que a surpresa para vocês, a gente conseguia alinhar com o Blast um material que foi cortado com o Fred 8, tá? Então, todo o projeto de Minas foi feito com o protocolo básico e tal, só que na hora que chegava na bioinformática, a gente não cortava com o Fred 20, a gente cortava com o Fred 8. São Paulo, a gente fez um experimento, tá? E detalhou isso. São Paulo fez uma reunião. Eles falaram assim, olha, Fred 10 tem muito erro, Fred 20 corta demais, então vamos fazer com o Fred 15. Eles decidiram isso numa reunião. Gente, é logaritmo. O 15 não é a metade entre 10 e 20. A metade entre 10 e 20 é 13,3. Então, eles decidiram numa reunião cortar com o Fred 15, a sequência com o sequenciador deles, que era ótimo. A gente cortou com o Fred 8 e a gente tinha sequência tão grande quanto a deles, né? Então, a gente conseguiu fazer montagens excelentes. Essa moça aqui, olha, se eu cortasse isso aqui com o Fred 15, ela teria uma certa produtividade. Cortando com o Fred 8, a gente conseguia triplicar a produtividade dela, a gente conseguia usar muito mais bases. E o Blast nosso identificava o Gene, porque a gente provou que conseguia, entendeu? Então, foi aí uma fofoquinha aí de competições entre Minas e São Paulo, como que a gente fez na bioinformática para melhorar o trabalho de quem sequenciava e tal. E isso tudo é para contar a história do Fred, porque como você vai olhar para um gráfico desse daí e saber o que é a Fred 32, entendeu? Então, a Fred 32 é porque a chance de erro é 10 a menos 3, né? 10 a menos 3, 0,001, tá? Então, vocês aprenderam hoje um pouco de bioinformática, um pouco de processamento de sequências, principalmente, se você for trabalhar com sequências, vai ser de ilumina. Dificilmente vocês não vão ter, pelo menos na mistura de reads, sequências de ilumina. Aconselho a usar o Trimomatic. E a gente já fez um belo avanço aí em digitar comandos, né? Então, assim, o curso podia estar acabando hoje, que eu já fiz vocês entrarem lá no computador do ICB e rodar dois programas, né? Então, na próxima aula, eu acho que a gente vai fazer a montagem de genomas usando o Velvet para fazer a Biniixo e eu vou dar uma invertida, porque era para eu entrar primeiro no Blast, mas eu vou montar o genoma primeiro e agora eu acho que eu posso fechar a minha gravação e eu vou criar um site e eu conto para vocês onde é que ele está. Se vocês entrarem aqui nessa aula, a gravação vai ficar lá até o final do curso, eu acho, tá? Parando a gravação.